Gente, lembra que eu falei que tem uma novidade pra vocês hoje? É o seguinte, eu estou aqui com a minha sócia Tudo bem, gente? A Gil, e ela é dessas, olha, porque ela dá jus ao nome, olha Ela tá usando a nova coleção agora, que é a minha melhor Que é o meu bordão, que vocês amam E a gente fez ele em forma de colar, por quê? Porque é uma forma mais próxima de mim Então assim, eu só vou agora intitular minha melhor Quem tiver com o meu colar, entendeu por quê? Porque é um preço maravilhoso Lembra que você falou de um preço, eu disse, não amiga, tá caro Eu quero mais barato ainda, porque eu quero que caiba no bolso dele É a coisa que eu mais me preocupo É do valor, porque eu sei que o negócio é de qualidade Então não vai ter nenhum tipo de problema Agora assim, gente, ó, minha melhor Eu lancei o link, mas foi bem rápido Lá no PocCash com o Lucas Guedes e o Álvaro Só que hoje, agora, eu vou lançar pra vocês oficialmente Eu vou deixar esses shorts até amanhã Então você pode adquirir agora É uma coleção limitada A gente só vai liberar pra 100 primeiros clientes Uma oferta exclusiva Não sei, muito pouco, minha filha, bota mais Será? Eu tô achando pouco Vamos aumentar? Gil, então me conta aqui, minha linda Como é que tá funcionando aí Quero saber das vantagens E por que que elas já devem adquirir agora Meu mais novo produto da minha melhor? E vai vir outros bordões aí, né? É, porque a minha é melhor Vamos aumentar que elas merecem Outra coisa É algo que elas vão ficar mais íntima Imagina Quem eu ver com o meu colar Vai ser a minha melhor Agora vocês que lutam Porque eu já tinha a minha melhor Imagina agora que eu vou ter minha melhor Em todo o Brasil Meu Deus do céu Eu já tô ouvindo já Todo mundo usando esse colar lindo Gente, coisa boa São peças banhadas a ouro Tá bom? E o bom que você pede Chega rapidinho pra você Tá bom? Vou deixar o link pra vocês hoje Ia deixar amanhã Mas quero deixar hoje Gente, como é especialmente Eles são meus melhores Eu não poderia deixar de mandar Pros meus melhores, né? Toda a minha coleção Gente, é uma coisa mais linda Que a outra, ó Tem que respeitar Ainda tá faltando caixa aqui, viu? Vai todo mundo receber Ó Minha melhor de São Paulo Ó Gente São várias caixas Agora sim A gente vai mudar a caixa Pra chegar também pro seguidor E olha que lindo agora Lucas Guimarães Embaixador Bairro Joias Eu vou abrir aqui o da Gilzona Gil, eu quero que você abra aqui pra mim, por favor O que que acontece? Além de você adquirir agora A minha O meu colar do Minha Melhor Vocês vão poder Adquirir toda a coleção Com quanto por cento de desconto? Gente, somente por 24 horas Toda a coleção Lucas Guimarães Com até 80% off Inclusive o lançamento, viu? Ele pediu Aí você pediu ajuda aos universitários, né? Então agora Tem mil Liberamos mil unidades Com desconto De R$139,90 por R$89,90 Somente por 24 horas Meu Deus do céu Minha filha, só por um dia Então quer dizer que se eles não comprarem hoje Em até 24 horas vão perder Porque a edição limitada Hashtag Minha Melhor E outra Quem tiver usando o meu colar Eu quero que vocês me marquem Que eu vou repostar E aí sim Oficialmente Vocês vão se considerar A minha melhor Caso contrário Não vai ser minha melhor Tô brincando Mas olha Tem toda a coleção aqui completa Vai ter anel Brinco Ó Tem até com a inicial também Esse aqui é da Gisona Tem um G da Gisona Assim como tem O T da Thalita O M do Maxwellzinho Gente, brinco Tem Nossa Senhora Pra quem é religioso Devoto E não vou mentir Eu sou suspeita Esse que ela tá usando também É da minha coleção Então gente, cadê aí? Tá usando aí, Josiette? Tá Josiette Com toda a minha coleção Ó É uma peça E você vai montando, ó T de Tom Que é o esposo dela Mas tinha o J também Se ela quisesse de Josie Cadê a Amanda, ó Menina, ela não quer Outra vida Pra aqui, gente, ó Tudo Da minha coleção Que vocês encontram agora No link que eu vou deixar aqui A partir de 8h90, gente Somente por 24 horas Agora com vocês 80% de desconto Tem toda a minha coleção Tem desconto também Que comprar agora O Minha Melhor Pra você ser oficialmente A Minha Melhor E aí vocês vão se acabar Lá no site Que são mais de 600 peças Uma mais linda Que a outra Tá aqui o link, gente Agora aproveita Que é só 24 horas Mais de 80% De desconto Em todo o site Então se você ainda Não tinha comprado Chegou a hora Foi especialmente E como essa é a edição Meus melhores Ele não poderia deixar De não receber Toda a minha coleção A caixa completa E vai ter já Colar a Minha Melhor Que eu vou dar Para todos os meus melhores Já, turma Dos que eu mais amo Olha o primeiro Cadê? O Minha Melhor, amigo E aqui Já vou trocar Minhas brindas Tudo Minha dica Vai mudar tudo Que você quer Gente São peças masculinas Femininas Adulto Infantil Tem tudo no site Amigo Em até 80% De desconto Hoje Em até 24 horas Coloca o link Agora eles vão divulgar O link Tá bom? Tá aqui, ó Corre mais uma vez Agora com vocês Tá bom? Amanhã eu volto Amor Hoje eu me tirei uma dúvida Antes você tinha Quantas pessoas na equipe? 5 E hoje, amiga? Tem 30 30 pessoas Depois eu comecei com você E agora eu já quero 100 pessoas nessa equipe Viu? Meu Deus Vão lá no site Foi então Compar, né Minha gente? Porque a gente tá aqui Pra empregar pessoas também Então a Gil fala Lucas, as vezes eu mais amo É porque antes A sua parceria Eu tenho 5 funcionários Hoje eu tenho 30 E a nossa meta É esse ano ainda Chegar a 100 funcionários Com fé em Deus Ei, como é a história aí? Eu quero a minha melhor Eu também quero Eu vou ver se tem ali Que eu vou pegar pra todo mundo Viu? Vou pegar minhas melhores Vou pegar Então é pra aqui, ó Todas são agora Minhas melhores Literalmente Cadê? Essa aqui já tá jogando A Fazenda Já pra espantar Tudo que é ruim A Joga a Fazenda Vai ser só depois Próxima semana Ó, já tá aqui também Com a minha melhor Cadê? Nossa Senhora Gente, é todo mundo aqui, ó Eu digo Eu só vou considerar agora Quem é minha melhor Quem usar O meu colar Então agora vocês são Que eu vou repostar aqui, viu? Olha a outra também, ó Gente, qualquer coisa Que ela ganhou também, ó Já olhado Já vem daqui pegar Não foi brinco Tem anel Tem pulseira Tem tudo Tudo vocês encontram no site Eu espero que a senhora Eu espero que a senhora goste E curta bastante Viu, meu amor? Olha que lindo Olá, galerinha Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Tchau, tchau